Voltamos! Gente, eu tô me sentindo na Grande Rio, mas não estou. Eu estou aqui, no Ilê de Pai Danilo. Que, aliás, parabéns. Obrigado. Maravilhoso. Fiquei muito feliz. Primeira vez que você vem no meu Achei. A gente é amigo há tantos anos. Há tantos anos. Sabe o que eu mais gostei? Posso dizer? Pode. Ele mantém a casa, o Ilê, aquele tempo antigo, como era mesmo. Ali, gostei disso. É, porque eu vou fazer agora dia 3 de maio desse ano. 53 anos de iniciado. Então, na minha casa não tem esse negócio de raspar, deixa o Ilê e vai embora. Não. É quatro meses dentro da casa. Um mês recolhido e três de Ilê. Quer, quer. Não quer, não quer. Ah, eu vou perder o emprego. Você pode perder que você vai arrumar outro. Acabou o teu resgoto, você vai arrumar outro. Eu tenho que garantir o meu filho de santo, o iniciado da minha casa. Então, eu não vou mudar nunca. Eu já estou com 70 anos. Esse ano eu já faço 71. Sabe? Orixá na minha casa é sagrado. Eu não faço orixá por dinheiro. Entendeu? Que eu não cobro nada mesmo. Para nenhum filho de santo. para ninguém que dependa de orixá, de um mori, de um obi, de esfriar uma cabeça, sabe? De tirar o negativo de uma cabeça. Isso tudo eu faço. É caridade para o orixá. Porque eu não paguei um tostão para fazer meu santo. Eu nunca paguei para dar obrigação de um ano, de três anos, de cinco anos, de sete anos, de 21 anos. O primeiro que me raspou, me deu meus 21 anos. Fechou o meu círculo. Porque depois de 21 anos, você dá comida ao orixá. Obrigação. Não tem negócio de obrigação de 50 anos. Mentira. É 21 anos, você fecha o teu círculo dentro da iniciação. Então, ele, sabe, fez tudo para mim. Eu só tive uma mão na minha cabeça até hoje. E voltei ela sempre. Que Deus o tenha. Foi uma pessoa maravilhosa. Sou filho de Finatoni, de Salvador. Sou feito na Ribeira, de Salvador. Dia 3 de maio de 1970. Entendeu? Então, na minha casa, é o antigo. Não quer, tchau. Porque antes de entrar, eu leio o meu caderninho. Faço a linha terrorismo. Entendeu? Boto até pior. Quer? O orixá quer? Então vai. Não quer? Vai procurar o outro que você chega ali. Passa sete dias dentro do rocó. Sai feito. E vai para casa e bota o sortim. E vai para a escola de samba. Eu nem vou falar. Engolia. Tony Tara, engoli, tá? Aí, vamos falar 2023. 2023, Zeca. De novo, você caiu na religião. Cai. No Ere. Porque, e não só no Ere, né? O Zeca tem uma fé muito grande, né? Isso. E ali é uma coisa que eu gosto muito e tenho um respeito muito grande. Porque o Zeca é de Umbanda, é de Candomblé. E a Mônica, ela é evangélica. Então, a Mônica ajuda o Zeca a encher os saquinhos de Corne Damião. E distribui. E o Zeca arruma a casa para a Mônica fazer os cultos. Os cultos. Tanto esse respeito que dirá aquele que mora longe, né? É um casal maravilhoso. A Mônica é minha amiga e o Zeca é meu amigo. Ele não é Zeca Pagodinho. Para mim, ele é o Zeca. Entendeu? E a Mônica é uma pessoa assim, maravilhosa, que qualquer um se apaixona. É verdade. Eu sou apaixonado pela Mônica. A Grande Rio, entendeu? Merecia fazer o enredo do Zeca. Merecia. A gente respeita muito a Portela. Como a Portela não fez, a gente fez. Entendeu? Então, o Zeca é um amigo da Grande Rio de muitos anos. Sim, sempre foi. Sim, eu conheço o Zeca. Eu conheci o Zeca no aniversário do Jaider há 26 anos atrás. Entendeu? Então, é uma amizade já de um tempo. Eu achei o enredo perfeito. A gente só não foi melhor colocado no Carnaval por erro da gente, tá? O carro 2 passou apagado. Isso perde ponto em evolução, harmonia, fantasia, que não aparece o brilho das fantasias em conjunto. E enredo, porque a compreensão do enredo fica prejudicada. Total. O carro 4 passou a metade aceso, metade apagado. E um tripé apagado. Então, teve uma hora, depois do desfile, que eu até comentei com a Sônia, que é a nossa amiga. Sônia Soares, sabe? Que é a fundadora da Grande Rio. Minha amiga, minha irmã. Eu conversei com ela. Falei, amore, eu acho que a gente não vem nas campeãs. Viemos em sexto. Valeu que a gente tá no bolo. Hum-hum. Entendeu? Mas se passa perfeito. O enredo foi muito bem desenvolvido. Sabe? Todas as pessoas que são chegadas ao Zeca foram homenageadas. O da Birosquinha lá de Xerém, a do Bar Chique lá do Barra Shopping. Todos foram homenageados. As pessoas que realmente o Zeca gosta. Que o Zeca convive. Foi aprovadíssimo por ele, pela irmã dele, pela família dele, o enredo. Foi perfeito. Só que a gente errou mais uma vez. E teve uma oferenda pra ele antes? Sim, no Barracão. Teve. Como é que foi? Foi arriado. O Paliteiro do Ogum. Que o Ogum é o santo da cabeça dele. É o santo da fé dele. Entendeu? Para abrir os caminhos. E outro pro Zeca. Criança não levar tombo. Porque a gente falou muita criança. Para não ter nenhum acidente com criança. Inclusive a menina que tem 12 anos. Estava na comissão de frente. Participou. E foi arriada junto com ela. Pro Zeca. Foi lindo lá no Barracão. Muito doce. O final da obrigação foi feita. Na avenida. Jogando pirulito. Jogando bala. Ali foi o encerramento da obrigação. E as crianças passaram perfeita. Foram muitas crianças na igreja. Eu tinha preocupação. Criança em carro. Entendeu? E criança larga a mão. Você sabe quando a criança é perigosa. Graças a Deus as crianças perfeitas. Danilo. Você olhando o desfile. Porque o Danilo né. Ele vem na frente. Ele é o destaque principal. Vem lindo. Então. Você olhando. Agora só pode ser o vídeo. Sim. Eu achei o Zeca. Eu acho que ele ficou chocado com o que ele viu. Muito. Eu acho que ele não esperava aquilo. Ele ficou meio que paralisado. No desfile das campeãs. Ele já veio mais solto. Mas no primeiro dia. É como se ele achasse que não merecia aquilo. Ou que não era aquilo tudo. É impressão nossa. Ou era isso mesmo? Verdadeira. O carro dele. Que foi o carro 5. Ficou do lado. Ao contrário. A Grande Rio ficou do lado do balanço. Então os carros da Grande Rio vinham aqui. O dele ficou o primeiro aqui. Para ser o último entrar. E os outros carros entraram por aqui. Quando eu vim no meu carro. Ele estava assim. Debruçado. Onde ele segura a mão. Que é o Santo Antônio. Que o dele foi um chiqueirinho grande. Ele debruçado assim. Olhando. Que eu joguei beijo para ele. E fez assim para mim. Ele estava assim. Estasiado. No entanto. Se você prestar atenção. Quando chegou no final. Que a Globo. Chama as pessoas. Lá para cima. Que ele subiu. Que a Maju. Perguntou. Ele assim. Está feliz Zeca? Ele falou assim. Eu mereci? Ele perguntou se mereci. Foi que a Globo falou assim. Nossa. Ele merece muito mais. Ele ficou. Assim. Estasiado. Era visível isso. Estasiado. Entendeu? A Mônica tinha a hora que. Falava com ele. Para ele acordar. A gente pôde observar. Que. Ele estava. Estasiado. Tanto que tinha aquele pedaço. No refrão. Do copo. Ele levantava. Levanta o copo. E que o Luiz. Filho dele. Que tinha que passar o copo. Para ele levantar. Ele levantava. Mas ele estava assim. O povo gritando. Ele. E eu também li. Que ele falou. Que uma das coisas. Que alegrou muito. A eles. Que vocês fizeram. É que vocês levaram. Os amigos dele. De Xerém. Todos. Todos. Estavam lá. Que ele ficou assim. Quando viu. É como se ele não soubesse. Quando ele viu. Os amigos ali. De Xerém. E Cosme Damião. Que era uma coisa. É. É. Que ele faz aquela festa imensa. Aqui em Caxias. E São Jorge. Então. Ele estava. Fora de ser. Ele estava anestesiado. Quanto aos amigos. Ele não sabia mesmo não. Aquilo foi surpresa. Da Mônica. E dos filhos. Entendeu. Quando ele viu. Ele chorou. Vocês matam homenageado gente. Ele chorou. Os amigos dele. Sabe. O seu Zé. Da Beirósca. Lá do. Depois da casa deles. No pé da serra. De Xerém. Sabe. O outro do bar. Lá da Barra Shopping. Estava geral. Os amigos dele ali. O do bar. Do terreirão. Lá do recreio. Eu vi ele gritando. E eu mesmo. Fiquei espantada. Quando o via. Eu digo. Gente. Como é que eles acharam. Todo mundo. Para poder levar. Foi assim. O homenageado. Recebeu uma homenagem. Né. Verdadeira. Ele diz. Que não quer ser enredo. Nunca mais. Porque o que tinha que acontecer. Aconteceu. Ele não quer mais ser enredo. Escola nenhuma. Porque a emoção. Já foi. Ele disse que. O. Se alguém. For homenagear ele. Vai ser repeteco. Porque tudo que tinha. Que. Que. Falar dele. Que mostrar dele. Foi mostrado na grande vida. Ouviu Portela. Só lamento. Não tem mais. Não tem mais. Né. Não tem. E esse ano. Para o ano de 2024. Temos alguma coisa. Vamos envolver alguma coisa de religião. Vamos. Vamos resolver alguma coisa mística. É. É. Nascemos para ser onça. É um enredo que muita gente está perguntando assim. Vem cá Danilo. Mas é o que que é. A gente nasceu para ser onça. Entendeu. Eu. Eu falei. Se esperem mais um pouquinho. Ou lê o livro. Eu faço até uma propaganda para vender o livro. Já. Certo. Entendeu. Porque. Fala do. Da terra. Da. Da. Da destruição da terra. Do renascimento. Da destruição. E do novo renascimento da terra. É. Não é onça. Sabe. Não vem onça. É da Amazônia. Onça da selva. Não. É um enredo. Que. Sabe. Já. Eu já vi pronto. Luzia. Você não imagina. Está assim. Se você não me contar. Eu não vou imaginar. É. Mas também não posso. Ora. Está assim. É. Dez vezes. O livro. Ah. Sabe. Gabriel. Sabe. O Bora. São assim. Ultimamente. Dois carnavalescos. Sabe. Que. Estão assim. No top. Na cabeça. Entendeu. Só assim. Só isso. Que eu vou perguntar. Mas. Eu acho que vem um pouco de um xamanismo aí. Nessa história. Com certeza. Eu vi. É isso que eu falo para vocês. Pega o enredo. Vai ler gente. Antes de sair falando besteira. Isso foi ela mesmo. Sim. Porque quem lê o livro. Quem sabe. Quem vê o nome do enredo. Você tem que imaginar. Né. Porque. Se um jornalista. Não imagina. Não procura. Ele procura uma ponte. Você atira. Porque não serve para nada. Né. E. Eu gostei muito nisso. Porque. Eu falei assim. Com certeza. Ele vem com os povos originários. Total. Num momento. Em um momento. De novo. Como Exu. Você vem trazendo. Um assunto. Do. Momento. Terra. A terra. Primeira gota. Do Ejé. Ejé chorou. Chorou. Ejé. Malé. Caraó. É a terra. Que leva. Para depois ir para a Ibade. Qualquer orixá. E é um pedido. Que está sendo feito. Por todas as religiões. O Papa pediu. Que a gente olhasse. A terra comum. O que é a terra comum? É o planeta. Os orixás pediram. Que a gente cuidasse da terra. Porque ela está. Adoecendo. Os muçulmanos também. Todas as religiões. Estão pedindo a mesma coisa. A peste da Covid. É a revolta da terra. Eu acho que a Covid. Foi a maior prova. Que o ser humano. Faz mal à natureza. Porque até a praia do Flamengo. E de Botafogo. Ficaram com as águas clarinhas. Você viu? Que parecia que você estava. Em rio das ostras. Próprio banho. Quantos anos? Transparente. Então Luzia. A terra. Muito maltratada. A gente. Maltrata muito a terra. Ela se revoltou. E para você ver. Que ela começou a comer. Levar gente. Vai, vai. Tudo para debaixo da terra. Uma revolta da terra. Desmoronando. Isso aí. Quem tiver. Olho bom. Não precisa botar óculos. Lê. E. Ela está vindo buscar o que é seu. Comendo total. Já que a gente não soube cuidar. E tudo no pacote. Tudo no pacote. De plástico. Tudo. Que a terra não come o plástico. Olha. Olha. Olha o caminho. Sabe. Olha o caminho da peste. Vai virar uma gripe. Mas levou quantas milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma prova da terra. Da força da terra. Que ainda volta né. Sim. Sim. E que não é só isso. Você hoje. Você. Se a terra está doente. O que a gente come. Também está doente. Então. Acho que a pessoa tem que pensar num todo. A água. Está doente. E se a terra estiver doente. O todo está doente. Então. Quando eu vi o enredo de vocês. Queria dar parabéns mais uma vez. Zelador. Zelador. Você realmente. Arrebentou. Não sei se vai ter. Sabe. Mas. Pelo menos no xamanismo né. Toda onça se transforma. Então. Vamos ver. O que é grande risco. A gente. Para Luzia. Para aí. Não vou dar mais nada. Juro. E ele também não me falou nada. Eu estou falando. Porque lido com as religiões. Ela mesmo está falando. Não falei nada. Danilo. Eu queria te agradecer. Muito obrigada. Sua entrevista é desde o ano passado. Mas foi bom. Porque aí a gente ampliou. Senhor. Já chegamos em 2024. Quero te dar os parabéns. Eu vejo você como Zelador da Grande Rio. Uma pessoa que realmente cuida. Não só da Grande Rio. Mas como das pessoas da Grande Rio. Como cuida aqui da sua casa. Quero dar parabéns a você. Que você continue assim. E eu sei que o enredo de 2024. Gente. Vai ser algo. Babado. 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 Pode aguardar. Que será algo que vocês nunca viram. E eu não vi nada. Ele sabe disso. Nem leu nada. Nem li nada. Mas. Para quem conhece um pouco sobre a história. Vai saber. Muito obrigada. Obrigado a você e a tua equipe maravilhosa. Tá. Pelo carinho. Pelo respeito. A minha casa. A minha pessoa. A gente é amigo há muitos anos. E. Pela primeira vez que você estava me entrevistando. Foi maravilhoso. Que teu caminho seja de saúde. De paz. De glória. De proteção. A você. A todos. A benção da minha cumieira. Oxum. Que é a cumieira de minha casa. Minha senhora. E eu. É. De Intoto. Que é meu chão. A Totô. E de meu pai. Oxóssi. Rei Odé. Caia sobre nós. Nos cobrindo. De muita saúde. De muita paz. De muita prosperidade. Um beijo a todos. Axé. Muito obrigada. E semana que vem estamos de volta aqui. Na TV Alerja. O canal do povo. Tchau. Tchau.